Fala pessoal, boa tarde a todos, Vinícius Garcia aqui, hoje estou no residencial Guatemi 4 para mostrar para vocês mais uma oportunidade de chácara pronta para venda essa chácara aqui ela está em fase de obras, porém o proprietário vai entregá-la prontinha só mesmo a questão do prazo aí para te entregar para você já vir e curtir é um lote de mil metros, vou fazer o vídeo aqui para vocês terem uma base localizada na fase 2 fase 2 tem algumas construções do lado, estou fazendo a parte de drenagem aqui tem alguns lotes declíveis em obla, condomínio residência Guatemi 4 já tem portaria, já tem guarita porém ainda não tem o porteiro porque a associação está decidindo ainda como que vai fazer portão já é automático, vou deixar aqui uma parte da portaria para vocês verem como está e várias chácaras já prontas, vantagem dessa chácara, ela tem mil metros, porém a chácara ao lado tem dois mil metros ou seja, o seu vizinho não está tão colado com você, você vê a casa deita lá para o fundo tem praticamente mil metros para encostar nessa chácara aqui vou fazer um vídeo mostrando os detalhes dela essa chácara aqui tem a opção de acesso por duas ruas ela fica na quadra G, uma quadra que dá acesso para a rua da quadra E e da quadra F nesse caso o proprietário deixou o acesso somente para a rua de cima, a rua da quadra F um lote de 18 e 20 de frente por 55 nas laterais já está todo gramado, falta só um beiralzinho aqui, mas já vai pôr nos próximos dias, te entregar prontinho aqui ele jogou mais alguns tapetes, por isso que tem parte que já pegou, tem parte que ainda não pegou vou mostrar ela aqui, eu só não estou com os detalhes da metragem, de combo dessas coisas mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês lateral direita, tem um pouco do muro ali que é com o vizinho do G15 parte muro e parte alambrado, lateral esquerda com G12 e G13 que um proprietário só tem dois lotes, está todo no alambrado está começando a dar um fundo de tinta, não é a pintura ainda oficial nela, só deu um fundo e depois quando finalizar a chácara vai dar mais umas mãos aí para entregar 100% prontinha para você parte do terreno da rua de cima, ele vem em plano, aí tem esse desnível aqui para um segundo platô se quiser fazer acesso para a rua de baixo é só fazer a rampa no demais, se for só para curtir, sobe o muro ali, o alambrado que você quiser e fica com essa área útil aí, fazer campo, fazer uma edícula, fazer mais o que você achar melhor edícula nem precisa porque a casa é bem grande, vou mostrar para vocês os detalhes lá aqui é um restinho de material, vai sobrando depois quando acabar a obra ele vai entregar tudo limpinho, tirar toda essa sujeira aqui para vocês parte da casa aqui na parte da casa tem uma suíte mais dois quartos vou mostrando aqui de fora, chega lá dentro e vou explicando detalhe por detalhe mais uma vez a divisa com o vizinho aqui alambrado a piscina tem 8 de comprimento por 4 de largura aqui ela falta só a lona de vinil, vai dar mais um acabamento e depois vir com o vinil por cima piscina muito boa, tem a prainha ali para as crianças, tudo profundidade se não me engano deve ter 1,40 dá uma equilibrada aqui parte da casa de máquina, já está no jeito, depois só vir com as bombas, essas coisas e colocar aí mas ele vai entregar pronta né, você não vai ter preocupação nenhuma com isso vai pegar a casa aqui, chave na mão, piscina, tudo funcionando, gramado, tudo 100% parte das varandas aí e aqui já fazer essa lateral, depois eu já venho pela casa mostrando os detalhes vou até fazer melhor, eu vou lá na frente e vou fazer a vista que você vai ter quando você chegar na casa né então você vai entrar entrar e já vai acompanhando como que é aqui é a vista que tem para o outro lado que pertence aí do Iguata M4 aqui né quadra F, área de mata ali ao fundo lá para baixo também é a residência Iguata M4, a residência Iguata M4 tem muitas casas boas o pessoal está investindo legal, então você tem um nível de vizinho muito bom que é bom ter vizinho com condição melhor né porque depois vai fazer um projeto, alguma melhoria no condomínio todo mundo tem condição de arcar que é a saída né, de água e tal, sumidouro as caixinhas tudo bem feito vou sair aqui na rua de novo para fazer por essa outra entrada chacra muito bonita de frente, bem lacradona, mas bonita tem chalé, umas outras casas ali para baixo chacra do vizinho bem legal, a outra ali também legal pra caramba, dois mil metros casa de tijolo ecológico, muita casa, muita casa ó, então aqui é a entrada do terreno você pode fazer a garagem lá embaixo, se não parar os carros aqui entrou no terreno, deixa eu só ver aqui como que faz entrou no terreno, provavelmente aqui um tanquezinho, lavanderia e a entrada pela lateral aqui ó aqui ó, depois vai vir o biodigestor né nos meus condomínios é obrigatório ter o biodigestor para fazer o sistema de tratamento de esgoto mas aí o proprietário vai te entregar prontinho lateral aqui, o proprietário já plantou umas não vou saber falar o nome dessa planta mas logo logo está fechadinho e fica bem privativo entrando na casa cozinha, cozinha bem legal pé direito bem alto, bem fresquinho telas de cimento com madeiramento aqui ó tudo muito bem feito começou aqui a fazer os forros já fazer o forro nessa altura vai ficar bonito demais bem fresco né, bem ventilada a casa tá um pouquinho da bagunça ali do pessoal da obra né janelas de madeira, tudo bem feitinho ó depois só vim com os vidros fechadura aqui tudo no jeito eu fico falando depois vim com os vidros, essas coisas mas vai te entregar 100% pronto só explicando o que ele ainda vai fazer né depois se tiver dúvida me chama aí passo prazo para entregar todas essas coisas ó vista da janela e aqui acesso pra varanda, acesso pra piscina que você pode sair vai ter a porta aqui você sai e já acessa a piscina área de lazer ou se não você vem pelo corredor viação tudo passada já no jeito já tá com gesso aqui também aí você vem pelo corredor aqui tem acesso pro quintal né pra varanda e aqui é os quartos deixa eu ver se tá aberto aqui opa aqui é os quartos tá com um pouquinho de material tudo no gesso, tudo no jeito já tudo prontinho já aí a janela ali também de madeira, muito bonito você vai abrir o padrão? hã? você vai abrir o padrão? você vai abrir aqui aqui é a parte do banheiro banheiro bonito hein banheiro grandão ó show de bola já tá ali começando a parte de revestimento cerâmico né razoleixo depois parte de vaso e pia mas alguns dias vai tá pronto ó já também já tá com o drywall né o gesso e lá é laje em cima do banheiro que é onde vem a caixa d'água fechadura ó muito bonita tudo no jeito depois é só a questão de alinhamento esses detalhes tá aberto aqui opa também mais um quarto quarto bem grande ó bem amplo tá um pouquinho sujo porque instalou o gesso né aqui também tem laje instalou o gesso então eles vão lixando e acaba fazendo essa sujeira coxando o pessoal da obra janela tudo muito bem feitinho ó tudo show de bola e aqui a vista da janela que é a divisa com o vizinho né porém como tá plantando esse negócio aí daqui a pouco tá tudo fechado fica bem privativo e o quintal aqui ó agora vê o outro quarto já foram dois quartos o banheiro o primeiro quarto o banheiro o segundo o banheiro fica pro social e pra esses quartos e aqui a suíte opa sem isso aí ó a suíte já bem maior né ali a área onde vai ser banheiro essas coisas o banheiro vai ser ali né grande no azulejo ali onde tá o colchão aqui aqui eu não entendi muito bem aí tem o banho eu acho que aqui vai ser só a área de ducha e aqui o lavabo é isso mesmo ali só a ducha e o banheiro aqui aí não entendi muito bem como vai ser no projeto mas depois quando você chamar o proprietário ele te explica qual que foi a ideia mas ficou show de bola ficou bem ampla e ó a vista aqui ó toda pra mata bem privativa tem uma casa lá embaixo porém a casa de baixo ela tá abaixo do nível daqui ó você vê a janela do banheiro dele lá ó não dá vista pra esse lote então você pode abrir a janela aqui fica bem privativo pra mata fica show de bola e aqui a parte do quintal agora saindo da suíte vai ter a porta aqui do corredor mas você pode abrir também ah não quero ir pra dentro da casa já sai da suíte vai direto pra área de lazer pra área de piscina essas coisas colunas muito bem feitas no tijolinho tudo no jeito madeiramento do telhado também show de bola e bem alto né isso daí é fica bom demais que dá mais ventilação fica bem mais fresquinho tô dando acabamento de pintura essas coisas tem mais uma área ali acredito eu que seja um banheiro social não decorei a casa porque é o seguinte eu faço o loteamento né e essa chácara aqui é de um amigo meu aí eu venho fazer os vídeos de terreno de eclive eclive uma série de coisas aqui aproveito pra filmar também a obra dos casa que tá pra vender obra dos amigos pra dar ideias aí pro pessoal que acompanha o canal aproveitar que tô aqui mostrar também o restante da quadra a casa que tá em construção ali pra baixo tá outra construindo pro canto tem o condomínio tá em extremo extremo crescimento aqui ó beleza quem tiver interesse ele pede o valor de quinhentos e trinta mil reais a vista ou parcelado vai pros quinhentos e cinquenta pega uma entrada de trezentos e cinquenta e o saldo aí dá pra negociar em parcelas de cinco cinco e quinhentos aceita carro moto barco permuta em apartamento é cara do negócio além dessa ele tem outras chacras então ele não fica amarrando o negócio beleza se tiver interesse aí só me chamar tô à disposição chamo Vinícius Garcia Vinícius Garcia